Bom dia pra todos! Vamos desintoxicar o organismo, combate a obesidade, ajuda a emagrecer, desincha, diurético, saúde do coração, potássio, magnésio, cálcio, ferro, combate a osteoporose. Bora! Pepino, gengibre, hortelã, couve, abacaxi e limão. Bora fazer? Primeiro você pega essa folhinha de couve aqui, ó, já tá lavadinha, tá vendo? Aqui dentro, aí você pega aqui hortelã, hortelã pimenta, você conhece, bem lavadinho, coloca tudo aqui dentro, tá vendo? Agora você pega aqui o abacaxi, eu tô com duas rodelas de abacaxi, tá vendo? Porque é pra mim e pra meu marido, duas rodelas de abacaxi. Aí você tira aqui, ó, já tá começando a tirar a casquinha do limão, tá vendo? Agora corta aqui, bota um pedacinho de gengibre, que é pra duas pessoas. Olha o gengibre, viu? Saúde do coração, viu? Você tem diabetes? Ajuda a controlar suas taxas, combate a prisão de ventre, anemia, aumenta a inundade, um copo de água. Agora vamos bater e tomar em jejum antes do café. Agora você faz assim, ó, dois copos, pra mim e pro marido, tá vendo? Ó, sem doar. Agora você faz aqui, ó, agora você bebe, ó. Ó.